Já pensou comprar gasolina a 5 reais e 88 centavos? É possível, mas só hoje, dia 2 de junho, e só nesse posto que fica aqui na Avenida Djalma Batista. Isso porque, hoje meus amigos, é realizado em várias cidades brasileiras, incluindo Goiânia, algumas cidades do Rio de Janeiro, Vitória no Espírito Santo, o dia sem impostos, o dia livre de impostos. Essa é uma campanha da Câmara de Dirigentes Logistas Jovem, o CDL Jovem, que acontece em nosso país. Ano passado, mais de 15 mil estabelecimentos aderiram a essa campanha, que na prática, eles vendem os produtos mais baratos, justamente porque há o abatimento dos impostos. Então, o consumidor final, o cliente, acaba pagando mais barato. Aqui nesse posto, estão vendendo a gasolina a 5 reais e 88 centavos, porque abateram o ICMS estadual, que é em torno de 25% do que você paga na bomba de combustível. E por conta disso, é claro, uma imensa fila se formou aqui na Avenida Djalma Batista. A gente vai conversar agora com um dos motociclistas. E aí, meu amigo, não deu pra encher o tanque? Deu pra colocar pelo menos 10 litros aí, garantir. Deu pra encher? Deu pra encher. Saí daqui satisfeito? É importante esse tipo de campanha pra vocês, porque realmente o preço dos impostos acaba pesando no bolso, não é verdade? É verdade. É muito bom pra gente aproveitar e abastecer o veículo. Olha aí, já vai sair com o tanque cheio? Tanque cheio. Aí, tá certo, meu amigo. Olha aí, o rapaz conseguiu abastecer a moto. Aqui tá funcionando da seguinte forma. Motocicleta pode abastecer até 10 litros. Os carros, até 17 litros. Justamente pra garantir, né, que mais pessoas consigam participar dessa grande campanha, viu, gente? Inclusive, ela começou por volta de meia-noite do dia 2 de junho. E quem vai trazer mais detalhes sobre essa grande campanha é o Matheus. O Matheus, que é coordenador do CDL Jovem. Matheus, qual é o principal objetivo dessa campanha, meu amigo? Bom, o principal objetivo é conscientizar a população sobre a alta carga tributária que a gente paga e não vê revertido na sociedade, né? Seja benefícios como educação, segurança, saúde. Então, além de uma data de compra, é uma data comemorativa, entre aspas. Por quê? Porque é o primeiro dia que a gente para de trabalhar só pra pagar imposto e começa a trabalhar pra nós mesmos, né? Segundo o Instituto Brasileiro de Pesquisa Tributária. Então, é uma data de conscientização. E esses impostos aqui no Amazonas faz toda a diferença. Por exemplo, a gasolina aqui está sendo vendida a R$ 5,88, né? Exatamente. De R$ 7,29 por R$ 5,88. E a gente está tirando só o ICMS, que é o imposto estadual. Não são nem todos os tributos, mas já faz uma diferença muito grande no bolso da população. Olha, inclusive, uma diferença que pesa mesmo no bolso. O preço normal da gasolina é de R$ 7,49. E aqui ela está sendo vendida a R$ 5,88. Isso é porque eles tiraram só o ICMS, só o imposto estadual. Tem outros tributos que fazem parte aí até o preço final da gasolina. Ô, meu amigo, bom dia pra você. Tá desde que horas aqui na fila? Desde seis e meia. Mas vale a pena esperar todo esse tempo pra comprar gasolina mais barata? Vale sim, com certeza. Vale, com certeza. Porque o preço está muito alto, né? Do combustível. Tudo por conta de guerra, pandemia, né? Quando a gente vê depois. Tudo por conta da depenação que fizeram na Petrobras, né? Do governo passado. Investiram nas refinaria, né? E aí a gente está pagando o preço. E o ICMS, né? Que é o 25% do estado. Mas isso aí, a gente vai conseguir. Tá certo, meu amigo. Olha, ele já é o próximo da fila aqui. Está desde cedinho aguardando pra poder comprar gasolina mais barata. É o dia livre de impostos que é comemorado no Brasil inteiro. Algumas lojas aderiram, outras não. Mas essa campanha tem, acima de tudo, ressaltar aí esse valor dos tributos no nosso país, que inclusive tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Eu vou citar pra você um dos produtos que tem a maior taxa de impostos aqui no Brasil. Em primeiro lugar, é a cachaça, que tem cerca de 80% de imposto. Mas é claro, isso varia de estado pra estado brasileiro. Videogames, joias, bebidas alcoólicas também aparecem no topo do ranking aí, quando se fala em impostos. Por isso a importância dessa grande campanha. Obrigado.